Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje, terça-feira, nossa aula é nossa aula de História. A Diana ama história. Então, hoje, dia 24 do 8 de 2021, então vocês irão pegar o livro de história de vocês. Vocês lembram que a Diana deixou as páginas 70 e 71? Então, vamos iniciar, tia, com a nossa correção coletiva, onde a gente trabalhou o trabalho urbano e o trabalho rural. A gente sabe que existem algumas profissões que fazem parte da área urbana, que é a cidade e algumas profissões que fazem parte da área rural, que é o campo, sítio, as fazendas, as chácaras. Certo, meus amores? Cuidado para não confundir a área urbana. É a que a gente mora. A área rural é aquela que tem os sítios, as fazendas. Então, vocês irão colocar nas páginas 70 e 71. Vamos começar com o quesito 4. Deixa a tia Ana apagar aqui. Vocês vão colocar nas 70. Quesito 4. Temos letra A. Temos letra B. Temos letra C. E temos letrinha D. Tá bom? A gente vai responder que diz assim. Eu vou falar como se fosse o que é o que é. E vocês irão adivinhar se eu estou falando de atividades do campo ou da cidade. Da área urbana ou da área rural. Fácil. Vamos lá, diz assim. Acompanhe a história de cada personagem a seguir e classifique o tipo de trabalho de cada um. Tem assim. Sou Joaquim. Todas as madrugadas saio para trabalhar. Faço manutenção dos trilhos do metrô que interliga muitas cidades. Eu estou falando da área urbana ou da área rural? Então, ele já está dizendo aqui. Interliga muitas cidades. É rural, gente. Urbano. Estou falando do meio da área urbana. Do meio urbano, né? B. Sou Fátima. Quero ver se vocês vão adivinhar. Sou Fátima. Acordo muito cedo para ordenar as vagas que criam. Forneço leite para uma padaria. Fátima exerce um trabalho urbano ou rural? Rural. Rural. Vamos ver a letra C. Sou comandante Silvio. Piloto de aviões de grandes portos e já viajei para o país inteiro. Urbano. Urbano. Silvio exerce um trabalho urbano. E é deles assim. Sou Simone. Tenho uma loja de frios no centro da cidade. Urbano. Já está dizendo. Urbano. Fácil, meus amores. Vocês fizeram tudo certinho. E o 5 diz assim. O 5 vocês precisam pintar. Tem duas imagens. Certo? Diz assim. Pinte a cena que retrata um profissional exercendo uma profissão urbana. Quem é? A primeira ou a segunda imagem? A primeira. A primeira tem um engenheiro e o outro tem um agricultor. Então, se é da parte urbana, é o engenheiro. Vocês irão pintar a primeira imagem. Vou dar um tempinho para a gente continuar. Certo? Com bastante atenção. Pronto, meus amores. Então, tia Ana irá apagar o quadro. Vocês viram? É muito fácil. E vamos colocar na página 71. 71. Tá bom? Que diz assim o quesito 6. 6. 1, 2, 3. E a outra imagem, tia Ana vai colocar aqui embaixo. Certo? Certo, meus amores. Vamos lá. Observe os profissionais. E identifique a sua profissão. E escreva se é mais comum encontrá-la na cidade ou no campo. Bom dia. Mas eu já vi ir no campo. Sim. Mas o que é mais comum? Tá bom? Essa moça aí, essa primeira imagem, ela é o quê? Teve gente que colocou engenheira. Não tem problema. Tá certo? Eu vou colocar aqui uma mecânica. Tá certo? Tá certo? Mecânica. A gente encontra mais na cidade ou no campo? Cidade. Depois temos aí... Teve gente que colocou boiadeiro. Eu vou colocar um pião. Que a gente encontra no campo ou na cidade? No campo. Depois temos aí... Pode ser uma florista, uma agricultora. Eu vou colocar florista. É mais comum no campo ou na cidade? Nos dois, não é isso? Então, eu vou colocar aqui campo barra cidade. Certo? Depois, temos aí... Tem gente que colocou advogado. Pode ser. Eu vou colocar empresário. Cidade ou campo? Mais na cidade, né? Mas também tem muitos empresários no campo. Certo? Ok, turma. Fácil. Vamos para o quesito sete? Tá? Tá bom? A tia vai apagar aqui. E vamos para o quesito sete. Que diz assim... Quem sou eu? Fácil demais. Temos... A... Letrinha B... Letrinha C... E letrinha D... Tá bom? Diz assim... Quem sou eu? Letra A... Sou uma profissional que levanta muito cedo, amassa a farinha e faz um alimento muito gostoso que está na sua mesa bem cedinho. É o maquinista? É o motorista? É o professor? Ou é o padeiro? E... Depois diz assim... A minha profissão tem a função de ensinar as pessoas. É a profissão de Tia Ana. Professor. Depois, letra C. Na minha profissão, tem a função de guiar um ônibus e levar com segurança as pessoas para diversas partes da cidade. Eu sou o... Motorista. Depois, na D. Sou um profissional que guia um trem e leva com segurança as pessoas de uma cidade para a outra. Eu sou o... Maquinista. Certo, turma? Feito isso, Tia Ana irá apagar o quadro e vocês agora irão colocar as páginas de hoje. Muito tranquila. Vamos trabalhar o nosso assunto classe 24 de novembro de 2021, nas páginas 72, 73 e 73, tá bom? Vamos trabalhar as modificações das profissões. A gente sabe que com a tecnologia, com o avanço da ciência, algumas profissões deixaram de existir e surgiram outras profissões. Então, o assunto de hoje será modificações das profissões. Então, escrevam para a gente continuar. Pronto, meus amores, já escrevemos e vamos agora falar um pouquinho das modificações das profissões. Algumas deixaram de existir, algumas, Tia Ana, ainda existem, mas se modernizaram. Diz assim na página 72. Todos irão colocar na página 72. Modificações das profissões. Para o crescimento do país, sempre foi importante o trabalho das pessoas. Antigamente, o trabalho e o lucro giravam em torno dos produtos que vinham do campo. Assim, a lavoura e a pecuária eram as atividades que mais geravam emprego. Contudo, as atividades econômicas e industriais foram se modificando e novas profissões ganharam espaço no mercado. Então, os ferroviários, sapatelhos, chapeleiros, motorneiros, que conduziam os boulders, barbeiros e vendedores ambulantes foram profissões bastante requisitadas no passado. Hoje, Tia Ana, existe ferroviários? Existe, só que hoje em quantidade menor, porque quase não existe, né? Trens, metrôs, metrôs, né? Então, os ferroviários foram ficando, não sumiu, não desapareceu as profissões, não. Mas elas diminuíram. Os sapatelhos, pouquíssimos, né? A gente encontra. Chapeleiros, quase não tem, não é isso? E barbeiros e vendedores ambulantes foram profissões bastante requisitadas no passado. Ainda existe, Tia, vendedores ambulantes e barbeiros? Existe, só que eles se modernizaram. Então, diz assim, o tempo foi passando e as profissões se adequaram às necessidades atuais. Então, elas precisaram sofrer algumas modificações. Então, ó, uma profissão que perdeu espaço, uma profissão não, né? Os trabalhadores perderam espaço para a tecnologia, algumas profissões. Exemplo, não tem quando você vai lá no shopping, que o papai ou a mamãe entra, que coloca a mãozinha assim, sai um papelzinho, ali está o papelzinho indicando o horário que você entrou e quando você vai sair, você paga, coloca lá para poder o carro se abrir para você sair. Vocês lembram disso? No tempo que tinha Ana, era criança como vocês, sabe como era? Não existia essa tecnologia. Ficaram pessoas na frente lá do shopping e levantavam. Vocês passavam com o carro e depois vocês manualmente fechavam. Então, eles anotavam a placa, o horário e as profissões desapareceram. Os profissionais, por quê? Porque quem tomou conta foi a tecnologia, os computadores. Então, os cobradores ainda existem, sim, ainda existem, mas são profissionais que estão diminuindo cada vez mais no mercado de trabalho. Por quê? A tecnologia vem aí, a gente passa um vento, não precisa mais de cobradores. Então, tem algumas empresas que nem utilizam mais os cobradores. Certo? Aí, aqui embaixo tem trabalho formal. Todo trabalho é útil para a população e nas comunidades aparecem as mais variadas profissões. O trabalho formal é exercido por carteira de trabalho assinada, de acordo com as leis trabalhistas vigentes e, portanto, assegurando ao trabalhador todos os seus direitos. Todo trabalhador deve pensar no seu futuro, por isso ele precisa trabalhar com sua carteira de trabalho assinada. Então, olha, aí não dá mamãe ou papai, se eles não têm essa carteira aqui, o nome dessa carteira é a carteira de trabalho. É o documento que comprova o tipo de trabalho que um profissional realiza. Todas as anotações são registradas nela. A atividade que exerce, seus aumentos de salários, suas férias e o seu tempo de serviço. Olha só, gente. Existe o trabalho formal, que é esse que a Tiana mostrou, com carteira assinada. E existe o trabalho informal, que a pessoa não tem a carteira assinada. Só que trabalhar de carteira assinada garante alguns direitos para os trabalhadores. E também protege os donos das empresas, porque eles estão seguindo a lei, tudo certinho. Então, essa carteira de trabalho, ela nos assegura. Tiana tem a carteira assinada. Então, nos assegura férias, nos assegura aposentadoria, nos assegura auxílio doença. Então, vamos supor que a Tiana já está bem na idade de se aposentar. Eu irei me aposentar e irei ganhar o salário todos os meses. Mesmo quando eu não trabalho a mais. Por quê? Porque a minha carteira é assinada em todos os meses. O dono da empresa vai lá e deposita o valor xixi pensando quando eu me aposentar. Vamos supor que eu fique doente, preciso me afastar por dois meses. Eu vou ficar sem salário? Não, porque eu trabalho, eu tenho minha carteira assinada. Eu trabalho formal. Então, eu tenho todos os meus direitos. Eu tenho direito a décimo terceiro, porque eu trabalho, meu trabalho é formal. Formal é o que você tem, a carteira assinada. No futuro, são os dados da carteira do trabalho que vão garantir a aposentadoria, salário pago ao empregador depois de certo tempo de atividade, idade ou invalidez. O trabalhador das empresas privadas. Então, todos que trabalham em empresas particulares, Diana, eles têm sim a carteira assinada. É certo. Trabalho autônomo. Olha só. Quando eu digo para vocês, trabalho formal é aquele que tem a carteira assinada. E o trabalho autônomo, já é o trabalho informal, onde ele trabalha e não tem sua carteira assinada. Geralmente, ele trabalha para si próprio. Certo, tia? Mas vamos supor que minha mãe tem uma loja. Uma lojinha pequenininha e ela trabalha, não tem funcionário, ela trabalha além. Mas ela pode, no futuro, garantir a aposentadoria dela? Pode. Ela pode, ela mesma, ir lá e ela mesma assinar a carteira dela. Então, ela precisa, todos os meses, depositar um valor X, certo? Para que, no futuro, ela tenha sua aposentadoria, certo? Meus amores, aí disse assim, trabalho autônomo. Os autônomos que trabalham por conta própria, não utilizam a carteira de trabalho, mas devem contribuir para a previdência. É isso que Diana falou. Ele não vai ter a carteira assinada lá, assinou por empresa, mas ele pode contribuir todo mês na previdência social. Para que, no futuro, quando ele chegue a uma certa idade, ele possa se aposentar. Óbvio, que futuramente garantirá a sua aposentadoria. É a previdência social. Vamos conhecer os trabalhadores liberais ou autônomo. Então, quando diz trabalhadores liberais, é aqueles que trabalham por conta própria. Feirantes, trabalham livremente, vendendo frutos, verduras, cereais, temperos e ainda alguns utensílios domésticos, como peneiro e colher de pau e maçãs. Esses são conhecidos como autônomos ou também são conhecidos como trabalhadores liberais. Artistas clássicos são pessoas que se dedicam à escultura, à pintura, à decoração. Elas vendem suas obras em galerias de arte ou diretamente a pessoas que as encomendam. Também é um trabalho informal. Os mecânicos, geralmente, alguns trabalham de carteira assinada. Outros trabalham ali, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, existem os mecânicos com o formal de uma carteira assinada e os informados. São profissionais que se dedicam a conceitos de veículos ou máquinas de costura, condicionadores de arte, geradores e ativos. Temos também os ouribes, que são profissionais especializados que trabalham com oeiro, prata e pedras preciosas. São uma espécie de artesão de gêneros. Existem ainda aqueles que prestam outros tipos de serviço entre eles. Pedreiros, sapatelhos, pintores, relojoelhos, encanadores. Todos esses profissionais, eles podem ser formal ou informal. O trabalhador que não tem carteira assinada e não tem seus direitos reconhecidos, como recebimento de férias, 13º salário, seguro e aposentadoria, realiza portanto um trabalho informal. Então, todos aqueles, a tia, minha mãe tem uma loja, mas ela paga sim a previdência social. Então, eu não digo que ela é um trabalho formal. Mas aqueles que não pagam por mês lá na previdência social, não tem a carteira assinada, eu digo que eles são trabalhos informais. Então, formal é o que tem a carteira assinada, a informal é o que trabalha com a pronta própria e não contribui com a previdência social. Certo, meus amores? Agora, na 74, Tiana irá fazer junto com vocês. Bem fácil e bem tranquilo. Então, todos vocês irão colocar na página 74. Quesito 1, Tiana, muito fácil. Vamos ver o que diz assim. Marque a alternativa que completa a frase corretamente. Trabalhar é importante para ganhar muito dinheiro. Será que o trabalho social vai ganhar muito dinheiro? Ou para o desenvolvimento do país? Só isso? Ou para o progresso do país e do próprio trabalhador? Claro, né, Tiana? Do próprio país e também do trabalhador. Então, eu posso só pensar no país. Ou então, eu não posso só pensar ainda. Tem que ser juntos. Certo? No 2, diz assim. Escreva abaixo o nome de um profissional que atua nos seguintes de sua caixinha. Pode ser igual ao seu? Pode. Pode ser diferente? Claro que pode. Então, vamos colocar aqui o nome dos profissionais que atuam no comércio. No comércio, pode ser o quê? Comerciante. Comerciante. Certo? O dinheiro, como eu posso ser lojista? Pode. No banco, eu vou colocar bancário. Certo? Na endulada, eu vou colocar metalúrgico. Certo? Quem trabalha, Tiana, na oficina? Eu irei colocar mecânico, mas você pode colocar outro. Tiana, quem trabalha na escola? Tem vários. Eu vou colocar professor, mas eu vou colocar diretor. Pronto. Diretor. Mas pode ser professor, coordenador, seguranças. Várias pessoas trabalham nesses locais. Tiana colocou o nome de alunos, mas vocês podem colocar diferente. Tanto tem comerciante, bancário, metalúrgico, mecânico e diretor. Tá bom? Vou deixar vocês escreverem para a gente continuar com a nossa atividade. Façam com bastante atenção. Certo, meus amores? Pronto. Então, tia vai apagando o quadro. Tiana, irá colocar na página, ainda na página 74, quesito 3. Tá bom? Vamos lá. Diz assim. Todas as pessoas merecem chegar à terceira idade com qualidade de vida. Para isso, trabalham a vida inteira e contribuem com a previdência social. Óbvio que assegure um direito importantíssimo a todos nós, a aposentadoria. Pesquise e escreva os benefícios oferecidos pela previdência social, além da aposentadoria. Então, tia não diz. Décimo terceiro, férias. O que mais? Auxílio doença, auxílio acidente. Tia, pesquisei diferente do seu. Não tem pra ver. Então, eu vou colocar aqui alguns. Segundo. Desemprego. A carteira assinada é lá, segura. Também, ó, pensão. Por morte. Por morte. Exemplo. Vamos supor. Eu vou dar um exemplo do meu pai, né? Meu pai trabalhou de carteira assinada, tudo certinho, emprego formado. Infelizmente, meu pai faleceu. Hoje, meu pai mora no céu. Aí, o que que aconteceu? Aconteceu que o salário do meu pai, que ele recebia, foi para minha mãe. Então, o meu pai ser uma pessoa que tinha carteira assinada, minha mãe teve direito à pensão, porque foi a morte do trabalhador, mas que ele tinha família. Então, deixou para a esposa e os filhos. Então, a carteira assinada formal, ela segura isso, a pensão por morte. Também, auxílio doença. Auxílio doença. É o que a Diana falou. Fico doente, preciso me afastar. Ela garante o doente. Certo? E muito mais. Auxílio acidente, férias, né? O décimo terceiro. Tá bom, meus amores? Vocês se pesquisaram outro, não tem problema. Eu até recebi outros. Eu fico muito feliz quando vocês pesquisam. Tarefinha de casa, eu vou deixar duas páginas, muito fácil. Tá bom? Que vocês irão colocar nas páginas 75 e 76. Tá bom? A tia vai explicar para vocês responderem aí. Vem com atenção. Diz assim no quadro, na página 75. Muitos esportistas são pessoas privilegiadas, pois, além de trabalharem no que gostam, ainda recebem salários muito altos pelo que fazem. Essas pessoas desenvolvem um trabalho diferenciado, influenciando e incentivando pessoas do mundo todo a praticar atividades físicas. Buscando melhoria na qualidade de vida. Relacione cada atleta aos esportes que exerce. Então, vocês irão onde é que está o atleta das artes marciais, atletismo, basquete, futebol. Vocês irão só ligar. No 5 diz assim. Que profissional você deseja ser quando crescer? Não. Que profissional você deseja ter quando crescer e por quê? E o 6. Você conhece alguém que recebe algum benefício da Previdência Social? Se sim, quem é? Que benefício essa pessoa recebe? Tá bom? Na 7.16 diz assim. Leia as informações e identifique o profissional relacionando corretamente. Ouro, índice, mecânico, feirante e artista páscoa. Eu até comentei nas primeiras páginas. No 8 diz assim. Vamos pesquisar. Cite alguns dados pessoais que devem constar na carteira de entrepato. A mamãe e o papai devem saber. Foto, nome completo, identidade. Que anotações devem ser feitas pelo empregador? Salário, atividades que o empregado exerce. Qual a importância da carteira de trabalho para o futuro do empregado? E do empregador? Qual o valor do salário mínimo a tudo igual? Certo? Muito fácil. Seja fácil. Com bastante atenção. O Tiano vai ficar aguardando a atividade de vocês. Certo? Meus amores. Um beijo. Desejo para vocês um ótimo dia. E nos encontrarem na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Possa, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.